Sinta-feira, tô de CBMU Sábado, tô de Ducade Domingueira, nóis, tá de quê? Mil tirados de escape Passei na favela, peguei a mina mais bela Ela tapou a placa, fome em sentido Mandela Trombamos a beat, tá tudo tranquilo e calmo Porque nóis vida quebra e nóis é talento raro A inveja tem, sono leve, atividade na caminhada Vamos seguindo com fé, pra não encontrar falha Você está ligado, tô no toque da merota 150 na curva, não abre a cama, não capota Ela vê nós passando a milhão, diz tá preocupada, coração na mão Se preocupa não, se preocupa não Ela se preocupa porque nóis da vida boa Mas em primeiro lugar, dei uma melhora pra coroa Peguei minha meiota, enrolei o cabo, fui lá pra Mandela Subi com o sujo brotar, lá me senti da favela Subi com o sujo brotar, fome em sentido a favela Peguei minha meiota, enrolei o cabo, fui lá pro Mandela Subi com o sujo brotar, lá me senti da favela Na minha quebrada, trapei de inchada, catava café com a rapaziada E minha mãe se orgulhou de mim Porque nunca me viu na asma do cara Chegava do tramp, ia jogar uma bola, tomava um banho Ia pra escola, no outro dia, seis horas da manhã Nós tava de pé, esperando uma banca Cresci na quebrada, mas não me envolvi Vejo os pivete desde pequenininho Sentava na quadra, acendia um duvet, me oferecia fumar e neguinho Mas eu sempre fui tranquilão, não me apeguei nessas ilusões Escutei os conselhos da cura, que dava pra mim e também pros meus irmãos Alguns amigos se encontram trancados, bem longe de nós Lá do outro lado, canta a liberdade Lembro dos meus parceiros, dentro da quebrada Passando nos trajes, de bode sem vaca Lembro dos meus parceiros, dentro da quebrada Passando nos trajes, de bode sem vaca Segura!